E aí pessoal, estou criando uma rede social aqui que já tem a página de login, pode deslogar, você pode criar uma conta, já tem produção, já tem até o link ali, aí você pode atualizar aqui a foto de perfil, aqui a foto de capa, e aí já está com os dois, e aqui tem o diário de declarações, onde você pode colocar uma história particular, né, depois vai poder colocar um tema para ela, tipo, como se fosse uma hashtag, para você marcar ela, tipo, você é uma pessoa que gosta de criar histórias de terror, se você quiser fazer essa parte aqui, como se fosse um blog, você pode fazer e sempre postar. E aqui no canto, né, vai para o feed, e aqui temos essa área, aqui tem a área do perfil, do lado esquerdo, que aparece a parte do perfil original, aqui nesse campo antes você pode adicionar os amigos, por enquanto não dá para adicionar id, é, apenas, quer dizer, não dá para adicionar e-mail, apenas id, e não dá para buscar ainda por nome, ainda vou fazer essa questão de buscar, tanto para isso, quanto para as comunidades, a comunidade, se você souber o nome, aqui embaixo aqui, você consegue adicionar uma comunidade, ou você pode criar aqui, né, aqui tem a parte dos amigos, depois de adicionar naquele campo, ele começa a carregar aqui seus amigos nessa tela, tem alguns, alguns campos aqui, eu preciso formatar direito, o estilo, para ele ficar completamente redondo, né, independente da imagem, independente da imagem, e aqui vai carregando os seus amigos, vai carregar aqui no máximo 9, depois, se quiser ver todos os seus amigos, poder entrar aqui e colocar para ver todos os amigos, essa página aqui ainda não tem, não tem um, uma estilização, beleza, e aqui tem a parte de comunidade, aqui, né, você pode, tanto, aqui vai carregar tanto as comunidades que você criou, quanto as que você faz parte, aqui em criar nova comunidade, para uma página que você coloca o nome da comunidade que você quer, escolhe o arquivo de imagem e sobe, e aí você já tem a comunidade, na comunidade você ainda não pode publicar nada, né, ainda, você não pode nem acessar ela ainda, você pode só criar, amanhã talvez eu trabalhe nisso, então aqui tem a parte da comunidade, tem aqui onde vai aparecer os ads, né, para gerar o dinheiro, aqui do outro lado também vai ter um, ou algum gif meu aqui, né, andando na tela, beleza, aqui é o feed, por enquanto ele não carrega imagem, somente texto, a data, o id e o texto, né, da publicação, que é publicada nesse campo, como no Facebook, beleza, aí também aqui, quando você clica no amigo, ele já abriu uma página do amigo, por exemplo, aqui abriu, aqui é a página desse, desse perfil, que é o próprio perfil, né, você pode se adicionar como amigo, e nesse caso dá para você ver as comunidades que você criou, que são carregadas aqui, elas têm um, né, um jeito diferente para cada quantidade de comunidade que você tem, ele vai exibir de uma forma diferente, então se você só tem uma, por exemplo, esse perfil aqui do Twitter que morreu, não, aqui não tem comunidade, como dá para ver, o usuário não participou de nenhuma comunidade, então, aqui nós temos um, né, 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 um, né,